Olá, está no ar mais um Conexão Ciência. A convidada de hoje é a pesquisadora da Embrapa, Núbia Correia. Seja bem-vinda, Núbia. Obrigada, obrigada Juliana pelo convite. Para mim é uma grande honra participar do programa e espero complementar e colaborar no que for possível. Ok. Hoje então vamos conversar sobre plantas daninhas. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. Como o próprio nome sugere, a planta daninha é conhecida por causar mais danos do que benefícios. Por esse motivo é indesejável e pode prejudicar o crescimento de outras plantas. Vamos conhecer agora um pouco mais sobre ela. Núbia, então quais as principais características de uma planta daninha? Então, primeiramente Juliana, essa planta daninha, ela não passou por nenhum processo de melhoramento genético. Então ela tem, basicamente, ela é uma planta muito rústica e todas as estratégias de sobrevivência dela é para manter a perpetuação da espécie. Então, imaginem uma planta produzindo 200 mil sementes. Essa é uma característica da planta daninha. Ela produz uma grande quantidade de sementes por planta. Outra característica da planta daninha é a grande eficiência que ela tem de disseminar as suas sementes. Então, além dessa facilidade de produção de sementes e disseminação das suas sementes, ela desenvolve algumas estratégias para facilitar a perpetuação dela no ambiente, como dormência e longevidade de sementes. É só para você entender como isso acontece, né? Uma dormência de sementes faz com que ela não gemine, não cresça na área toda de uma vez, de forma uniforme. Então, ela passa a ter germinação escalonada. E ela pode ficar no ambiente até por 10 anos. Então, há alguns registros de plantas, de sementes de planta daninha viável por 30, 40 anos. Para o leigo, o que é a dormência? A dormência significa que a semente está viva, porém ela está em repouso. Ela não germina, mesmo se as condições do ambiente forem favoráveis. Então, essa é uma característica de agressividade dessas plantas, que as outras plantas não possuem, devido ao melhoramento genético. E por conta dessa dormência, então, ela pode impedir que uma outra planta, uma cultura que esteja crescendo ao lado, também não cresça? Não, a dormência da semente não influencia nas outras sementes das outras espécies. Isso não influencia. Agora, o que pode acontecer é que tem algumas plantas daninhas que têm efeito alelopático. E o que é esse efeito alelopático? O efeito alelopático significa que ela tem a habilidade de exudar compostos químicos. E esses compostos químicos que são exudados, seja pela sua raiz ou pelo seu resíduo vegetal em decomposição, esse composto, ele pode influenciar na germinação das sementes da cultura, ou ele pode influenciar no crescimento da cultura, que são as outras plantas. Então, não é o efeito da dormência, mas o efeito da alelopatia, sim, poderia contribuir para uma não germinação das sementes das outras plantas. Isso seria, então, um risco para essa cultura que está crescendo ao lado da planta daninha? Sim, com certeza. Por um desses motivos, é por isso que a planta daninha deve ser controlada. Na realidade, um conceito que eu acho bem interessante para entender o que é uma planta daninha, na realidade, qualquer planta pode ser uma daninha. O conceito planta daninha não está atrelado à biologia ou ecologia da planta, e sim a algum dano agronômico que ela possa ocasionar. Toda e qualquer planta, ela pode ser considerada uma daninha, depende de onde ela está ocorrendo. Por esse conceito que eu falei, inclusive uma planta de milho pode ser uma daninha. O milho, que é uma cultura, pode ser uma daninha na cultura da soja. E quando isso acontece, principalmente nas áreas que faz sucessão de cultura, você planta milho, aí você colhe o milho e você entra com a soja. Aquela semente de milho que sobrou ali, ela vai germinar e vai infestar a soja, que é um dos transtornos que a gente está tendo hoje. Hoje em dia, uma das principais gramíneas na soja é o milho voluntário. Nubei, onde que geralmente as plantas daninhas ocorrem? Todo lugar. Você tem planta daninha no quintal de casa, no jardim, no parque, na praça, na agricultura, na pecuária. Então a gente tem a planta daninha para todo lugar. Nas margens de rodovia, nas margens e leitos de ferrovia, você tem planta daninha e elas devem ser controladas, porque senão ela causa acidente. Na pecuária, ela pode ocasionar intoxicação de animais, porque existem muita planta que é tóxica para o gado. Então se o gado faz alguma ingestão dessa planta, se ele come, se ele se alimenta da folha, ele pode se intoxicar e aí ter algum transtorno que ser bem maior. Na agricultura, o prejuízo que se tem é a respeito de que essa planta está competindo com a cultura, principalmente por água, luz, nutrientes e espaço. E essa competição ocasiona os danos diretos e indiretos. Nesse caso aqui, a gente tem uma imagem que demonstra bem essa competição, é isso? Exato. Aqui é que planta que seria? Então, essa daí é a cultura do amendoim, essa daqui, a central. E essas plantinhas que estão nascendo aí são as plantas daninhas. O que é interessante chamar a atenção é que no início do desenvolvimento, a planta daninha é muito pequenininha. Então ainda não tem uma competição estabelecida. Agora, se o produtor, ele fica, ele leva nessa questão, não, a planta daninha está pequenininha, então não vou controlar. Olha, passados umas semanas, quando ele retornar na área, a planta daninha já está tomando a cultura dele. Então esse é um outro grande problema. O produtor, ele tem que ficar atento à questão do manejo já no início da instalação da sua cultura. Nesse caso aí, é o exemplo de uma infestação de planta daninha com o amendoim. E elas são fáceis de ser identificadas? Depende, Juliana. Pequenininha desse jeito, como você mostrou na foto, não é fácil. Eu falo para você, eu trabalhei oito anos na universidade e os meus alunos tinham muita dificuldade para fazer essa identificação. Principalmente de espécies gramíneas. Então você identificar uma gramínea de outra é bem complicadinho, principalmente quando ela está pequenininha. Quando ela está grande, já com inflorescência, frutos, sementes, facilita um pouco. Mas mesmo assim ainda é um pouco complicado dependendo da espécie, porque você tem várias espécies, né? E espécies do mesmo gênero. Então você tem espécies com uma característica morfológica muito parecida, muito similar. Então isso dificulta bastante no momento da identificação. E por que elas surgem em espaços que geralmente são destinados para outras atividades? Elas surgem primeiro porque tem semente. Tem semente no solo. Isso é uma característica natural. Por isso que uma das denominações dessas plantas é de planta invasora, planta infestante ou vegetação espontânea. Porque ela nasce espontaneamente, já que tem semente no solo. A denominação daninha tem o cunho agronômico, as do dano que ela vai ocasionar. Agora se a gente vai pelo outro lado, que ela nasce em uma área de forma espontânea, porque já tem sementes dela naquele solo. Essa sementeira, ela pode ser introduzida. Você pode estar introduzindo essa semente na sua área, falando isso em termos de produtor. O produtor, ele pode introduzir uma semente de planta daninha na área dele, principalmente por vias de semente, de outras plantas, de culturas, né? Ou por máquina. Máquina agrícola com resíduo de planta daninha, resíduo de frutos, semente, principalmente colhedoras. Então, essas máquinas que vão de uma área para outra fazer determinado serviço, podem estar levando semente de planta daninha e infestando ou iniciando uma infestação de uma área, a introdução de uma planta daninha numa área. E elas podem afetar qualquer tipo de planta, de cultura, no caso, né? Sim, na realidade, todas as culturas, depende muito do local onde a cultura está instalada, são afetadas. A gente observa a infestação de planta daninha no tomate, na cebola, na cana, no amendoim, nas perenes, então, citros, mangueira. Todas essas plantas, como elas são plantadas no solo, e o solo tem banco de sementes de planta daninha, então, imaginem que aquele solo ali, ele é um reservatório de sementes. De sementes do quê? De sementes dessas espécies que são naturais, elas são espontâneas, elas estão ali na área. O que a agricultura faz, ou a pecuária, é ir amenizando o impacto dessas plantas, reduzindo esse banco de sementes. Mas, até então, todas as áreas têm sementes. Então, todas as áreas são passíveis de ter planta daninha e prejuízo ocasionados por elas. E o tamanho do prejuízo vai depender do tipo de cultura? Vai depender do tipo de cultura, da infestação que você tem na área. E essa infestação depende da espécie que você tem, da densidade de plantas por metro que você tem. Então, na foto que você mostrou do amendoim, por enquanto, a densidade é baixa. É baixa porque as plantas estão pequenas, mas com o tempo, vai nascendo mais plantas, elas vão crescendo e aí o efeito vai ser maior. Então, depende da espécie que você tem, da densidade de plantas, que é o número de plantas por metro quadrado. Vai depender também da época que vai ocorrer essa convivência. Porque, às vezes, você tem a cultura e a planta daninha só vai acontecer lá no final do ciclo dessa cultura. Então, você não tem perdas por competição. Você pode até ter algum tipo de prejuízo, mas por prejuízo, interferência na colheita. O outro dano indireto que ela ocasiona também é que essas plantas podem ser hospedeiras, servir de abrigo para praga, nematóide, doença. E é um outro prejuízo, porque você está desenvolvendo toda uma estratégia de manejo, só que, na realidade, você deixa lá alguns escapes de plantas daninhas na sua área e elas estão servindo de abrigo para esse tipo de patógeno, de bactéria e nematóide e assim vai. E elas se desenvolvem melhor a um determinado tipo de clima ou qualquer clima? Não, qualquer clima. Aí você tem as adaptações. Por exemplo, tiririca, que eu acho que é a planta daninha mais conhecida entre os leigos, tiririca se adapta muito bem em todo tipo de solo. Principalmente nos solos mais compactados. Então, solos compactados, de baixa fertilidade, média fertilidade, alta fertilidade. Então, mas temos espécies mais adaptadas a uma condição de solo. Solo mais ácido, solo mais arenoso, solo mais agiloso. Porque hoje, Juliana, a gente tem uma gama de espécies muito grande. Eu poderia falar para você que, sinceramente, no Brasil, mais de 200 espécies de plantas daninhas. A gente tem as principais, as mais populares. Mas, e dentro dessas, cada uma tem um patamar de exigência. Tem uma necessidade. Então, é um pouco diferente. E um pouco complicado também. Ok, Nuba. Então, no próximo bloco, nós vamos falar um pouquinho mais sobre essas espécies. Ok. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje, eu converso com a pesquisadora da Embrapa, Nubia Correia, sobre plantas daninhas. Nubia, então, voltando um pouquinho às espécies, né? Quais as principais ou as mais conhecidas? Eu acho que, para os leigos, a mais conhecida é a Tiririca, que é a espécie Cipyrus rotundus. E ela é muito conhecida, você tem até uma foto dela aí. Ela é muito conhecida, inclusive, porque ela tem o tubérculo, que é a batatinha, né? E essa batatinha faz com que ela seja uma planta de difícil controle. Essa planta é uma que eu falei que se adapta em todo tipo de solo, inclusive solos compactados. E aí, nós temos várias, né? Nós temos a Maria Pretinha, que é muito comum nas áreas de tomate e batata. Nós temos os capins, capim colchão, capim pé de galinha. E cada uma é uma espécie diferente. Nós temos na soja, no milho, problema bastante hoje com o capim amargoso, que é o de gitar insulares. Nós temos problemas com comelina bengalenses, que é a trapoeiraba. E aí temos problemas com cordas de viola, que são hipomeias, merrêmeas. E aí são várias, Juliana, várias espécies mesmo, dentro do grupo de gramíneas até o grupo das eudicotiledônias. E que tipo de controle é feito com essas plantas? Então, a gente tem a principal, a primeira estratégia que eu vejo, que eu acho que o produtor deveria adotar, é o preventivo. Primeiro, ele tem que prevenir a introdução dessa espécie na área. Bem, a introdução, ela pode se dar junto da semente, da cultura que ele está trabalhando. Então, ele pode estar trabalhando com soja e junto da soja está levando uma semente de planta daninha junto. Ou ele pode estar introduzindo essa semente com máquina agrícola, principalmente as colhedoras, como eu já falei. Na água de irrigação, então esse é um outro problema. Então, só para você entender, o manejo preventivo, ele não tem aquela espécie na área. E aí ele vai desenvolver uma série de estratégias para evitar que seja introduzida uma nova espécie na sua área. Essa é a estratégia de manejo preventivo. Depois que essa planta foi instalada na área, ele já tem umas outras estratégias. Aí nós temos desde o mecânico, que poderia ser uma capina, um cultivador, a aplicação de herbicidas, que é o controle químico. Nós temos o controle cultural. O controle cultural está associado à cultura mesmo, né? A cultura da soja, a cultura do milho, crescendo no melhor ambiente para que ela seja mais competitiva. E existem espécies, no caso do milho ou da soja, por exemplo, espécies que sejam resistentes ou que se adaptam melhor a um tipo de planta daninha? Na realidade, não. O que existem são plantas daninhas que se acostumam ou se assemelham muito ao manejo que se faz em determinada área, ao sistema de produção. Então, por exemplo, hoje aqui na região de Brasília, nós temos muitas áreas de sistema de produção com hortaliça. Então, se eu for nessa área, essa época do ano, eu vou ver uma população de planta daninha um pouco diferente de uma área de sequeiro. Então, as plantas daninhas da área irrigada são diferentes das áreas de sequeiro. Nessa época do ano, a infestação é diferente do verão. Por quê? Porque a planta daninha de agora é uma planta daninha de outono e inverno, temperaturas mais amenas. No verão, não. Já são plantas daninhas que se adaptam mais naquele ambiente de temperaturas mais altas, mais fartura de água. Agora, nessa época do ano, é uma condição mais de seca. E uma vez que a planta daninha surge, é possível conviver com ela, então? Olha, depende, Juliana. Se for no início do desenvolvimento, que essa planta daninha ainda está pequena, sim, você pode, o produtor pode até conviver com ela. Mas à medida que ela vai crescendo, vai impondo uma competição. E aí, então, para você não ter esse problema de competição, você vai ter que controlar. O que nós temos buscado enfatizar o produtor é fazer o manejo integrado. O que preconiza-se no manejo integrado? Três pontos. Primeiro, por que você vai fazer o manejo? Eu vou fazer o manejo para evitar competição. Ótimo. Segundo ponto, eu vou fazer o manejo para evitar aumento do meu banco de sementes. Bem, pensando por esse lado, então, eu vou manejar essa planta daninha antes que ela produza sementes. Ótimo. Aí você está fazendo o manejo. Eu vou fazer o manejo procurando desenvolver uma estratégia sem agressão ao meio ambiente. Ótimo. Você está levando pela questão ambiental. E o quarto ponto, eu vou fazer uma estratégia de manejo para beneficiar minhas condições de colheita. Então, esses são os quatro pilares do manejo que o produtor deveria adotar. E aí, sim, ele tem uma área mais fácil dele conviver com as plantas daninhas. Se ele for unicamente no controle químico, ele vai ficar totalmente dependente da tecnologia. E a questão do produto químico, né? Dos herbicidas, como você falou, é importante. Mas que tipo de impacto pode causar o meio ambiente? Os herbicidas, pelo próprio nome, herbicida, é sida mata, mata planta. Então, eu tenho que ficar muito atenta porque eu posso aplicar um herbicida numa soja e ele ter um problema de deriva e afetar uma cultura do tomate vizinha. Ou ele pode deixar um resíduo no solo e afetar a cultura que eu vou fazer a instalação posteriormente. Que seria uma hortaliça, um feijão, um trigo. Isso pensando numa soja e no milho verão. Então, assim, quando a gente fala de herbicida, é muito diferente de inseticida e fungicida. Porque o inseticida e fungicida não tem essa periculosidade para as outras culturas. A não ser que você trabalhe com doses muito altas. O herbicida é um pouco diferente. Ele não tem tanto problema em termos de resíduo no produto colhido, porque você aplica no início do ciclo. Então, você fez a semeadura da cultura, você está aplicando ali no início. E aí, ele não tem capacidade de deixar resíduo lá na frente quando você for colher. Então, essa é uma grande vantagem. Então, eu vou comer um alimento que realmente não tenha resíduo de herbicida. Sim. Só que, por outro lado, ele pode deixar resíduo no solo, ele pode deixar ainda moléculas no ar, na atmosfera, ou ainda pode contaminar a água. Então, o grande problema hoje que eu vejo herbicidas para o ambiente é a contaminação de solo, água e ar. Contaminação do produto colhido, que pode ser um grão, pode ser um fruto. Isso daí é muito pouco provável, porque geralmente eles são pulverizados bem antes desses produtos serem produzidos pelas plantas. Agora, quando se fala no ambiente, a água, por exemplo, até um estudo que eu tenho na região, em Cristalina, avaliando os resíduos de herbicida nos mananciais hídricos. Então, você pode ter, se a herbicida foi pulverizada em uma área, mas ele pode ser encontrado em outra área, distante daquele ponto de aplicação. Isso está muito associado à condição de solo, de clima, no momento que o produtor fez essa aplicação. Porque ele pode ser perdido por deriva, por lixiviação, por escorrimento superficial, e aí contaminar algum manancial de água. Esse é um prejuízo. Mas está associado não ao herbicida em si, mas às práticas de manejo que o produtor tem que adotar na sua área. Senão, realmente vai ser um problema. Então, é importante saber usar o produto, né? Sim, o herbicida é um produto extremamente técnico. Eu recomendo até, e eu acho que é interessante, o produtor, sempre que fizer uso da molécula, que faça consulta com o engenheiro agrônomo. Por quê? Porque é um produto que pode, inclusive, matar a própria cultura dele. Se ele utilizar a dose não recomendada, se ele aplicar fora da época indicada na bula, ou se ele utilizar algum outro produto em mistura, que pode potencializar o efeito do herbicida, ele pode dar uma fita intoxicação tão alta na sua cultura e inviabilizar a produção agrícola ali, porque ele vai perder 20% a 30% da produção. E isso é um prejuízo substancial, porque a gente sabe que hoje as margens de lucro na agricultura são muito estreitas. E com o tempo, Núbia, a planta daninha, ela pode criar uma certa resistência também a esses produtos? Pode. O que acontece no campo, Juliana, é que nós temos uma grande diversidade de indivíduos mesmo. Planta, planta, planta. Então, você tem a mesma espécie de planta daninha, mas com mil plantas naquela área. Naquelas mil plantinhas, uma é um pouquinho diferente, é a mesma espécie. Só que aquela uma planta nasceu com uma característica metabólica diferente. Ela consegue metabolizar ou ela não absorve, ela não transloca o herbicida. Então, você aplica, 999 morre e uma sobrevive. Isso daí é uma coisa normal, é natural. Nós, seres humanos, somos da mesma espécie, nós somos diferentes. Então, as plantas, da mesma forma, elas não são idênticas. Bem, só que aí o produtor, ele utiliza sempre o mesmo herbicida. Aí, ele vai na próxima etapa e pulveriza novamente o mesmo produto. O que vai acontecer? Aquela planta que sobreviveu na primeira aplicação, ela vai produzir sementes, ela vai aumentar o banco de sementes do solo. E só quando 30% a 40% da área não for mais controlada, aí que ele, puxa, tem algum problema, porque eu estou aplicando o herbicida e não está controlando. Na realidade, houve uma seleção de resistência pelo uso indevido do herbicida. Núbia, agora então para finalizarmos, né? As plantas daninhas, então, elas só apresentam pontos negativos? Tem algum ponto que beneficia, né? A favor da agricultura? Sim, tem vários pontos positivos. Por exemplo, a gente tem plantas daninhas que são forrageiras. Ela é considerada daninha porque naquele momento ela está indo contra os interesses do homem. Por exemplo, braquiária decúmbens, né? O capim braquiária é uma forrageira. Então, assim, você pode ter braquiária decúmbens como passagem, mas você pode ter braquiária decúmbens na cana de açúcar. Na cana, não me interessa, mas como passagem, sim. Capim colonião, da mesma forma, é uma excelente forrageira, mas também pode ser encontrada em outro tipo de ambiente agrícola. A própria mucuna. A mucuna é um adubo verde, mas você também pode encontrá-la infestando culturas. Então, quando você tem plantas servindo como forrageira, adubo verde, fontes de pólen, néctar para inimigos naturais, você tem uma diversidade muito grande. Eu até brinco que eu já tive alguns alunos que saíram da universidade e depois falaram assim, professora, eu estudei muito planta daninha com a senhora, mas depois eu fui trabalhar com planta medicinal e estavam lá grande parte das espécies. Sim, porque na realidade, biologicamente, elas não são daninhas. Elas são daninhas porque em determinado momento elas se encontram em um lugar que não é desejado. Luba, então muito obrigada pela entrevista e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade. e tendo qualquer outro esclarecimento a prestarem sobre o assunto, estou à disposição. Ok, muito obrigada. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E o Conexão Ciência termina. E o Conexão Ciência termina 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 o Conexão Ciência termina. Obrigado.